Pesos, muito esforço e suor. Aqui parece que só tem espaço para músculos e muita força. Mas as academias não são lugares apenas para jovens sarados não. Os idosos também correm, malham e carregam peso. Zaya tem 74 anos e exibe uma disposição de dar inveja a muitas garotas. Gosto e gosto mesmo. E gosto de caminhar ao livre. Isso aí, a gente vê a natureza, vê o céu. Isso faz parte da vida. A intenção não é ter uma barriga de tanquinho ou ficar mais forte. A saúde está em primeiro lugar. A atividade física mais recomendada para o idoso são os exercícios com peso. Depois são as atividades de alongamento e, por último, os exercícios aeróbicos. A atividade mais recomendada para pessoas da terceira idade é a atividade com peso. Por que isso? Porque a gente vai perdendo massa muscular com a idade e isso pode gerar a queda do idoso que vai dar uma fratura e que pode levar ele até a óbito. Além dos idosos, também podem ser incluídos nos grupos especiais, crianças, gestantes, hipertensos, diabéticos e pessoas com osteoporose, artrose e fibromialgia. Mas na hora dos exercícios, os cuidados devem ser redobrados. Então a diferença é a questão da maior atenção que eles requerem, tanto para a execução de exercícios corretos quanto com relação ao controle da pressão. No caso, quando você tem uma pessoa diabética, você tem que ter uma atenção maior para a questão da glicemia, da pessoa estar trabalhando sem ter risco à saúde, sim, tendo benefícios. Zaya já sente os benefícios e ainda dá um conselho para quem tem preguiça de se exercitar. Melhorou bem a minha respiração, a minha coluna, que eu tenho problema de coluna, melhorou bastante. Inclusive eu gosto de fazer muito caminhada, esteira, isso aí está me ajudando bastante. Quanto mais ficar numa cama ou ficar sedentária, isso prejudica a saúde, prejudica a mente. Então a pessoa deve continuar caminhando, trabalhando, exercitando o corpo. Exercita o corpo, melhora a alma.